Muito bonito aqui, bonito, não é não? Aí vocês acompanham, pessoal, a parte aqui do artesanato, ó, bonito, não é? Aqui, pessoal, fica aqui na cidade de Carrapicho, fica aqui do outro lado do rio, você atravessa o rio de Balco e vem para a cidade de Carrapicho. É onde fica aqui, essa área aqui do artesanato. Ó, muita gente aqui comprando. E ali está o rio, o joinha rio do pessoal. Muito movimentado, pessoal, é que o artesanato aqui fica na cidade de Carrapicho. Fica do outro lado do rio. De um lado fica Penedo e aqui fica a cidade de Carrapicho. É, eu estou aqui nesse centro de artesanato aqui, pessoal, muita gente. Olha, o sofoneiro aqui, show de bola. Tá de quanto, hein, sofoneiro? Quinze. Quanto? Quinze. Quinze? Ó, pessoal, quinze reais. Sofoneiro. Palmeiras dozinhos, falei, falei agora há pouco. Falei nesse estampo. Viçosa. Marceão. Ó, pessoal. Campo Alegre. O rio agora vai sentar ali para... E aqui, pessoal, está o rapaz aqui, ó, fazendo a obra de arte, ó. Fazendo essas quartinhas aqui, ó. Pessoal de Coiteta do Nóia aqui no abraço. E ali está o Rian Yanava, ó. Turista da... Pessoal de Coiteta do Nóia marcando presença. E ali, ó, é onde fica o artesanato, ó. O povo da cidade de Messias. Ó, pessoal, é lindo aqui. Ó, aquela igreja lá em cima, hum. Nossa, muito obrigado. E aqui na frente, ó, tem esses outros artesanatos aqui, ó. Bonito, hum. Agradeço a todos que colaboram com este trabalho. E aí, pessoal, já estamos partindo lá para a cidade de Penedo. Dá o joinha pessoal, Rian. Rian, dá o joinha pessoal. O Rian tá ali, ó, já preparado para seguir viagem, ó. Tá com amoral? Aí, pessoal, estamos voltando lá para a cidade de Penedo. Não, não, não. É, o que pode é você lá. O que pode é você lá? Você lá para lá, Guarulhos. Vai. . 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 Obrigado.